Olá estudantes da terceira série, tudo bem? Aula de hoje, artigo de opinião. Vamos conhecer os objetivos? Ler e interpretar trechos de um artigo de opinião diferenciando o fato de opinião, identificar as características do artigo de opinião e reconhecer argumento de causa e consequência. Você sabe o que é apropriação cultural? Já parou para refletir sobre o tema? Qual é a sua opinião sobre as diferenças culturais presentes na sociedade? Nós vamos ler um texto sobre isso, mas eu vou te dar um tempinho para você pensar sobre isso. Já volto! Para ler o texto antes, nós vamos conhecer um pouco da teoria do artigo de opinião. Vem comigo, vem comigo, olha só. O artigo então apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão, sabendo que a opinião só é válida se os argumentos forem consistentes. O que mais? O artigo pode ser publicado em jornais, revistas, internet. É assinado por articulista, ou seja, pessoa que pode ser um jornalista profissional ou não. Normalmente é uma autoridade no assunto ou uma personalidade, cujas posições sobre questões debatidas publicamente interessam a muitos. Isto é o que justifica a relativa frequência com que celebridades da cultura pop, por exemplo, são convidadas a se pronunciar sobre o que pensam a respeito de questões sobre educação, saúde pública, mesmo quando estão longe de ser especialistas no assunto. Está disponível no EscrevendoFuturo.org. Mas você deve se questionar, uma celebridade vai saber sobre esse anúncio? Por que ela é chamada para falar sobre esse tema? Veja, às vezes o autor tem lá mil seguidores. Se ele convida a celebridade, a celebridade tem um milhão de seguidores. Com isso, ele utiliza o marketing a seu favor. Ele entra numa outra bolha que tem um milhão de seguidores e divulga muito mais o seu trabalho. é uma estratégia usada. Stephanie Ribeiro, da revista Capitolina, é autora do que é a apropriação cultural. Te convido à leitura do texto. Esse vem sendo um dos assuntos mais polêmicos ultimamente. Muitos acusam, outros muitos se entendem no direito de usar e abusar de símbolos. Mas, no fundo, a maioria não entende do que se trata. Por isso, nessa matéria da Capitolina, vou tirar algumas dúvidas. Usar turbantes e dreads são apropriações? Se a pessoa não é negra, mas a família, a religião, os costumes é, ainda é apropriação. Usar turbantes ou fazer dreads? Usar turbantes ou fazer dreads é a apropriação cultural. No caso, o turbante é um ornamento de símbolo religioso em várias culturas, inclusive na afro. Ele evidencia a ligação dos negros escravizados com seus costumes originais e representa a resistência. No caso do dread, ele é característico em indianos e africanos e outras culturas não ocidentais. E quando reproduzido, as pessoas se apropiam de um item que faz parte da beleza natural de determinado povo, no que também está ligado às tradições. Percebeu? É! Com isso chegamos à atividade 1. Olha o trechinho para análise. No caso do dread, ele é a característica de indianos, africanos e outras culturas não ocidentais. Eu te pergunto, que tipo de argumento é usado nesse trecho? Paz aí, que eu te aguardo aqui! Música 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 Voltei. Olha só, retomando o texto, né? O que ele vai mostrar aqui para nós? Que ele evidencia a ligação dos negros escravizados escravizados com seus costumes originais e representa a resistência. O dread é característico em indianos, africanos e outras culturas não ocidentais. E quando reproduzido, as pessoas se apropriam de um item que faz parte da beleza natural de um determinado povo, que também está ligado às tradições. Com isso, eu posso definir que é um argumento do que? De exemplificação. Eu estou dando um exemplo. Eu estou dando um exemplo. Que é quando usamos ilustrações por meios de casos de amplo conhecimento. É de amplo conhecimento, né? Que o turbante é o ornamento religioso em várias culturas. Lembre-se, os não ocidentais e os ocidentais que usam turbantes. E no caso do dread é a mesma coisa. Corrigido aí? Podemos? Então vamos lá. Passamos já para a atividade dois e eu quero saber o seguinte. Por qual motivo a expressão destacada está entre aspas? A expressão destacada aqui no trecho é beleza natural. O que é possível afirmar a partir dessa marcação no texto? Vamos reler então? Pausadamente, vejo. O caso do dread, ele é característico em indianos, africanos e outras culturas não ocidentais. E quando reproduzido, as pessoas se apropriam de um item que faz parte da beleza natural de determinado povo, mas que também está ligado às tradições. Percebeu um detalhe também? Estou usando aspas no fragmento retirado do texto e as aspas simples para destacar o termo. Tem este recurso? Tem. Então já fica a dica. E você pensa então, qual é o motivo dessa expressão estar destacada? Faz aí. Eu já volto a gabaritar contigo. É rapidinho. Música 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 Voltei a gabaritar contigo a questão. Por qual motivo, por qual motivo a expressão destacada está entre aspas? O que é possível afirmar dessa marcação no texto? Olha o texto, né? Está aqui, ó. No caso do dread, ele é característico em indianos e africanos e outras culturas não ocidentais. E quando reproduzido, as pessoas se apropriam de um item que faz parte da beleza natural de um determinado povo, mas que também está ligada às tradições, mas que também está ligada às tradições. Com isso, o que eu posso marcar de resposta? Que a expressão, aqui em destaque, beleza natural, é um conceito discutível. Por quê? A autora destaca essa expressão porque provavelmente ela não acredita que exista uma beleza natural. Então, ela colocou entre aspas, tem essa finalidade. Vamos continuar a leitura? O caso é que ninguém é realmente proibido de nada, mas vivemos num mundo onde há séculos uma cultura é dominante e imposta. O modelo a ser seguido é o europeu. Consequentemente, o padrão estético é ocidental e branco. Quando se nota o interesse nos casos citados, esses símbolos sofrem um processo de embranquecimento, elitização e exclusão dos costumes. O turbante que sua empregada fazia não era interessante até aquela amarração sair numa revista. Qual é o tipo de argumento utilizado nesse trecho? Como você argumentaria? Você já pensou? Faz aí! Já, já eu volto conferir contigo! Tchau! 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 de causa e consequência. Por quê? Observe que, para a autora do artigo de opinião, o turbante passou a ser interessante por ter virado moda, por ter saído na revista. E como você poderia argumentar mais? Usando exemplos ou dados de alguma pesquisa. Eu poderia pesquisar, por exemplo, a título de ilustração, que este turbante que está aqui na iconografia é um turbante de festa, é um turbante que não é ritualista. E este turbante é um outro turbante mais diário. Então, eu já tenho essa comparação. Também eu posso ver, mais futuramente, que existem outros tipos de turbante que são turbantes de cerimônias religiosas, já que estamos falando de turbante, esse que virou modinha, esse turbante indiano, que é bem diferente. Então, na minha iconografia, eu tenho vários outros tipos de turbantes que eu posso estar mostrando e utilizando a título de comparação. Então, vou pegar dados específicos, vou consultar uma iconografia e posso, sim, argumentar em cima, até também de argumentos ilustrativos. Continuamos a leitura? Vamos lá? Chega aí, então. É totalmente diferente ser branco ou passar como branco e usar um turbante, um dread e ser negro usando as mesmas coisas. Os olhares são outros. Exatamente porque quando usado pelo protagonista, daquela tradição, o símbolo ganha outro significado. Ele é político, de resistência, empoderamento. No fim, o argumento, eu tenho um parente negro, é sempre usado quando apontamos racismo e apropriação. Como eu disse, todo mundo pode usar, mas vale o bom senso de perceber que está participando de um sistema que legitima o racismo. Se a pessoa se sentir pertencente à cultura por conta de laços de parentesco, não tem por que não. Mas é muito fácil se dizer negro quando lhe é a convenir. Com isso, chegamos à atividade 4. Relendo o trecho. No fim, o argumento, eu tenho um parente negro, é sempre usado quando apontamos racismo e apropriação. Qual é o articulador que conduz este parágrafo para a conclusão do texto? Você já percebeu? Faz aí. A seguir eu retorno gabaritar contigo. 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 Legenda Adriana Zanotto Relendo o trecho, veja, como eu disse, ele vem aqui com esse argumento. No fim, o argumento eu tenho parentemegra sempre usado quando apontamos racismo e apropriação. Como eu disse, todo mundo pode usar, mas vale o bom senso de perceber que está participando de um sistema que legitima o racismo. Se a pessoa se sentiu pertencente à cultura por conta dos laços de parentesco, não tem por que não, mas é muito fácil se dizer. O que eu concluo com isso? Que o no fim, aqui destacado, é uma expressão que conduz o quê? A conclusão da tese defendida desde o começo do artigo. Você percebe? Então, com isto, chegamos também à atividade 5. E nós vamos analisar alguns trechos para identificar se é fato ou opinião. Dica. Fato é só o que aconteceu. Opinião tem um juízo de valor, alguma concepção. Então, ao analisar, por exemplo, a letra A, o turbante e o mornamento de símbolo religioso. Na letra B, no caso do DRE, ele é característico em indianos, africanos e outras culturas não ocidentais. Na letra C, o pior lado disso tudo é que a exclusão vem. E na letra D, todo mundo pode usar, mas vale o bom senso. Diga para mim, coloca aí do ladinho, o que é fato e o que é opinião. Eu volto já, já, para conferir juntinho com você. Tchau. 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 os conhecimentos acerca de um artigo de opinião. Analisamos fatos e opiniões diferenciando um do outro. Identificamos informações, inferindo sentidos e analisando a linguagem utilizada pelo autor. Nesse vídeo falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!